O fazer silencioso de um pouco de canção Praza que o azul do sonho que trabalha vai lavando Como a terra que abriga e dá caminho A um sonho de semente Que não sabe que abre um rastro na luz da escuridão A gente depois de um tempo, quando a gente se pergunta a parte Como a parte, a gente diz Eu tenho a intenção de cantar o que a gente sente que é importante também Que é um dos primeiros shows de música popular brasileira que a gente está fazendo O Canto Novo foi um show mais de música de próprio grupo O Folclore, uma sociedade de folclore Que agora é só a gente vai tentar cantar O que a música popular brasileira a gente acredita também Então é um show bastante, a gente vê bastante sobre isso E que a gente vai simplesmente cantar O que a gente procura e que a gente temer Para o seu trabalho que a gente vai fazer hoje Aplausos